E um ato no fim da tarde de ontem, na região do Centro Cívico aqui de Curitiba, contou com a presença de integrantes das academias. Foi um protesto, desta vez, contra a queima da bandeira do Brasil na noite de segunda-feira. O repórter Bruno Henrique acompanhou. A praça estava lotada de policiais militares. Wanderlei Silva afirmou que contou com integrantes das academias de Curitiba. O ato teve como objetivo fazer um desagravo à queima da bandeira do Brasil durante os protestos contra o racismo aqui na capital do Paraná. A concentração começou por volta das cinco horas da tarde. Aqui da Praça do Homem Nú, eles seguiram a pé, pacificamente, até o Palácio do Governo, onde a bandeira nacional foi hasteada outra vez. Há seis pessoas encaminhadas até o Centro de Operações Policiais Especiais no COP, identificadas na confusão que resultou em quebradeira, já foram transferidas para o Centro de Triagem da Polícia Civil. Elas foram autuadas por desacato, associação criminosa e dama ao patrimônio. Um policial ficou ferido. Imagens de câmeras de segurança serão usadas para auxiliar as investigações. Olha, a Polícia Civil abriu o inquérito para investigar o quebra-quebra de segunda-feira à noite no Centro Cívico aqui da capital. Nós estamos aí com a Secretaria de Segurança, todas as polícias, as inteligências mobilizadas para identificar outras pessoas que tenham participado ativamente e também possíveis pessoas que tenham incitado a violência. Jovens ali, em torno de 19, 20 e poucos anos, que acabam se embalando com essas redes sociais e acabam praticando atos ilícitos e frustrando todo o objetivo dessas manifestações que são legítimas.